Fala meus desenvolvedores, então eu resolvi criar esse vídeo para aquelas pessoas que nunca programaram HTML na vida, nunca programaram nada, sequer uma linha de código, mas esse vídeo também serve para você que já vem estudando HTML, porém você não sabe, se você realmente sabe a estrutura básica, então se você está em algum desses dois casos, se você não sabe nada e sabe que não sabe nada, ou você sabe um pouco, mas não tem certeza se realmente sabe, então recomendo que assista esse vídeo, e ele vai ser um vídeo bem rápido, porém ele vai ser um vídeo bem completo, onde eu vou passar toda a estrutura básica do HTML, isso vai te dar uma base muito boa para todo o conteúdo sobre HTML que você vê daqui para frente, nesse vídeo a gente não vai entrar no CSS, ele é especificamente sobre HTML, aqui HTML para quem está começando do zero, e o pré-requisito para você conseguir acompanhar esse vídeo e fazer tudo o que a gente faz até o final, é somente ter um navegador, ou browser, browser é navegador em inglês, e é bem provável que você vai ouvir esse termo muito daqui para frente, e ter um editor de texto, que é onde a gente vai escrever o nosso código HTML, e o editor de texto que a gente vai utilizar, na verdade é um editor de código, é o Visual Studio Code, e ele é bem simples de instalar, e eu tenho um vídeo explicando como você instala na sua máquina, porém se você não tiver o Visual Studio Code, ou não quiser utilizar, ou então já tiver outro editor que você usa que é da sua preferência, não tem problema, você pode usar ele, mas antes da gente começar, tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês, que ao longo da sua jornada como desenvolvedor, em vários momentos você vai encarar alguns problemas, por exemplo, ah, você está vendo um vídeo aqui, está tentando fazer uma coisa e não conseguiu, ou você está estudando aí na sua casa, tentando fazer um projeto e não está dando certo, relaxa, é normal que esses problemas aconteçam, porém, lembre-se que se você não desistir agora, daqui um, dois anos, eu tenho certeza que tudo isso vai ter valido a pena, então seja paciente, essa é uma das principais características que um desenvolvedor, ele precisa desenvolver, e não necessariamente você precisa ser uma pessoa paciente, tipo, calma, porque eu não sou, mas seja paciente, enquanto você estiver programando, isso faz muita diferença. Então, o que é o HTML? HTML significa HyperTest Markup Language, é linguagem de marcação de texto. Uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas se você não sabe, você vai descobrir agora, é que HTML não é uma linguagem de programação, como o próprio nome diz, é uma linguagem de marcação, porque, para ser uma linguagem de programação, precisa ter lógica, precisa ter suporte à lógica de programação, que HTML não tem, mas isso é só para você saber, HTML não é uma linguagem de programação, porém, ela é muito importante para quem quer se tornar um programador ou desenvolvedor, porque é o coração da internet, então, todas as páginas que você vê pelo seu navegador, seja no Instagram, Facebook, Twitter, tem HTML, o HTML é aquilo que você consegue ver, ver as imagens, você consegue clicar, inclusive, eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal, vou vir aqui, no meu Instagram, por exemplo, para ficar um pouco mais claro para vocês, inclusive, se você não me segue, siga, e eu vou vir aqui, e vou clicar nesse botão, View Page Source, tudo isso que ele está mostrando no HTML, como vocês vão aprender, tudo que está sendo feito aqui, ao decorrer desse vídeo, então, como vocês podem ver, HTML, Red, Title, então, tudo que você vê, através do navegador, tem um HTML, mostrando aquilo, então, por isso que eu falo que ele é o coração da internet, porque, se não fosse HTML, a gente não veria nenhuma página, entraria na página e estaria tudo em branco, outra coisa, que os arquivos HTML, eles possuem a extensão .html, então, sempre que você vê um arquivo que o nome seja, por exemplo, é home.html, aquilo é um arquivo HTML, eles são renderizados pelo navegador, e ao longo da sua jornada, por mais que a HTML não seja uma linguagem de programação, em vários momentos, você também vai ter alguns tipos de erros, esses erros, a gente chama de bug, e isso é outra palavra que você vai ouvir com muita frequência, por quê? Porque bugs são os melhores amigos dos programadores, e o tempo todo a gente tem que resolver eles, e tem que procurar, vários códigos que a gente programa passam um, dois anos, fato é menos que isso, aí começa a dar alguns problemas, então, a partir de hoje, você já sabe que bug, é sempre que algo não acontece da forma como você esperava, e no HTML é a mesma coisa, muitas vezes você pode tentar fazer uma página toda bonitinha, e ela ficar toda feia, e você não descobrir o que é, isso também é um skill de um programador, é uma habilidade, é você ver onde está dando esse problema, e começar a pensar o que pode estar acontecendo, e conseguir achar uma solução para aquilo, então fica tranquilo, sempre que você estiver fazendo alguma coisa, e não sair da forma como você esperava, lembre-se que isso é bom, porque é isso, é, eu sei que não é tão bom, você vai falar, pô, bom o quê? Eu queria que desse certo, mas isso vai fortalecer as suas habilidades como um programador, e, na maioria das vezes, as coisas não saem exatamente como a gente espera. Aqui, eu trouxe para vocês a estrutura básica de uma página de HTML, e ela é bem simples, a gente tem esse doctype HTML, isso daqui, não necessariamente a gente precisa dele, não é obrigatório, a gente vai estar utilizando a versão 5 do HTML, porém você não tem que se preocupar com isso, mas você tem que pôr todas as vezes, e o que faz parte de fato da página, da estrutura básica, essa tag HTML, que está aqui, e dentro dessa tag HTML, tem uma tag head, e um title, que é o título da página, eu vou mostrar para vocês como isso é mostrado no navegador, e o body, que é o corpo da página HTML, eu coloquei até aqui, corpinho lindo da nossa página, a estrutura básica é somente isso, HTML, head e body, e se a gente voltar para a página do Instagram, vocês vão poder identificar a mesma coisa, aqui a gente tem aquele doc type, e também temos, aqui no slide, temos uma tag HTML, dentro dela, temos uma tag head, e é onde a gente coloca, os arquivos CSS, e os arquivos JavaScript, que aquela nossa página vai utilizar, porém, não precisa esquentar muito a cabeça com isso agora, porque a gente não vai trabalhar nem com JavaScript, nem com CSS nesse vídeo, e a outra tag, que eu mostrei para vocês, é a tag, procurar aqui, body, eu achei o fechamento dela, deixa eu ver onde está abrindo, está abrindo ela bem aqui, então fechou a head, e colocou a body, então vai ser sempre dessa forma, abre HTML, abre a head, fecha a head, coloca o título lá dentro, depois, fora do head, coloca o body, fecha o body, e depois fecha o HTML, então essa é a estrutura básica, de uma página HTML, o head, como eu falei, ele é onde a gente vai chamar, arquivos CSS, basicamente, a gente vai chamar, arquivos CSS, e JavaScript, que a gente está utilizando, que não estão naquela página, porque a gente pode criar um arquivo separado, e só chamar esse arquivo, para a página ficar mais organizada, e a gente também pode colocar, algumas metatags, que é para facilitar o Google, de achar a sua página, então vamos supor, que a pessoa pega e digita o Instagram, aí tem algumas tags, que a gente pode colocar aqui no head, e vai falar para o Google, que essa página é mais relevante, não só para o Google, mas para todos os buscadores, porém, não precisa pensar nisso agora, mas é só para você saber, que dá para fazer isso, e o body, que é onde vai ficar todo o corpo da nossa página, que é tudo que o usuário vai conseguir ver, e interagir. A próxima coisa que é importante saber, sobre HTML, é que o HTML, ele é composto por tags, e a responsabilidade de uma tag, é falar para o navegador, o que aquilo vai fazer, então por exemplo, quando eu venho aqui, no meu Instagram, se tem uma imagem aqui, quer dizer que, a gente falou para o navegador, que aqui teria uma tag de imagem, e teria uma imagem, se tem esse texto, a gente falou bem assim, olha o navegador, aqui vai ser um texto, e a mesma coisa para tudo que tem aqui, então esse é o objetivo da tag, é a gente falar para o navegador, o que ele deve fazer, com aquele código que a gente está colocando, e geralmente as tags, elas seguem esse padrão, que é você, colocar o sinal de menor, o nome da sua tag, colocar o sinal de maior, aqui dentro, colocar o conteúdo, e depois, fechar, o nome da tag, que é só colocar menor, barra, e o nome da tag, só que isso vai ficar mais simples, de você entender e visualizar, quando a gente for para a prática, que é o que a gente vai fazer exatamente agora, então vou compartilhar aqui, vou abrir o meu Visual Studio Code, e eu peço que vocês abram, aí na máquina de vocês, o editor de texto, que vocês vão querer usar, vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, chamado, vou salvar esse arquivo, na hora que eu for salvar esse arquivo, mesmo não tendo nenhum conteúdo, eu vou colocar, html, básico, ponto, html, lembra que eu falei para vocês, que os arquivos, html, eles precisam ter essa extensão, que é ponto html, então eu vou salvar, aqui esse nosso arquivo, e eu vou abrir ele, no navegador, então vocês precisam fazer a mesma coisa, eu estou no Mac, então é um pouco diferente, caso você esteja no Windows, é bem parecido, então a única coisa que você precisa fazer, é identificar onde esse arquivo foi salvo, depois clicar nele, e mandar abrir com o navegador de vocês, então está aqui, ele abriu o nosso documento, e ele não tem nada, o que eu vou fazer, eu vou só dividir aqui a tela, para a gente conseguir ver o navegador, e o Visual Studio Code, ao mesmo tempo, e lembra que eu falei para vocês, a estrutura básica, de uma página html, é o doc type, que é a tag responsável, por dizer que a gente vai utilizar html5, depois abrir a tag html, a tag red, ela fica dentro da tag html, então o que a gente fez, abriu a tag html, fechou a tag html, seguindo aquele padrão, que é o nome da tag, e na hora de fechar, a gente põe uma barrinha, no começo, e no red, a mesma coisa, e aqui, o body, e para fechar ele, o mesmo padrão, então, a maioria das tags, que a gente for trabalhar, elas vão seguir esse padrão, que é na hora de abrir, você vai colocar aqui, por exemplo, nome da minha tag, fechou, aí aqui, o Visual Studio Code, ele já me ajudou, e auto preencheu para mim, e ele colocou, menor barra, nome da minha tag, e fechou, então é bem simples, e outra tag, que eu tinha mostrado para vocês, é o title, que é o título da página, aqui, eu vou colocar, html, básico, mandei salvar, vou vir aqui, e vou atualizar, uma coisa que é importante aqui, antes de eu atualizar aqui, ele estava mostrando esse título, que era html, tracinho, básico, html, que é o nome do arquivo, porém, se eu atualizar agora, ele já vai começar a mostrar, o título que a gente colocou, aí ele só mostrou errado aqui, com esse acento, mas tudo bem, é outra coisa, que a gente vai ver mais no futuro, mas não se atente a isso, então lembra que eu falei para vocês, que o objetivo da tag, é dizer para o navegador, o que ele deve fazer, com aquela parte, então vou começar com vocês, com algumas tags bem simples, uma das tags mais simples que tem, e mais comuns, são títulos, então sempre que a gente quer ter um título, a gente coloca essa tag, que é o h1, e essas tags de títulos, elas tem seis níveis, é do h1, até o h6, e eu vou mostrar para vocês, aqui é o h1, vou duplicar esse código, mudar para h2, 3, 4, 5, 6, e aqui a mesma coisa, lembra que eu falei, tem que abrir e fechar, com a mesma, e aqui eu também vou mudar, 3, 4, 4, 5, e 6, e a única coisa que muda, para cada um deles, é o tamanho, então esse h é de header, que é título em inglês, então o h1, ele é o maior, que é um título muito grande, o 2 menor, o 3 menor, o 4 menor, o 5 menor, e o 6 bem menor, claro que a gente consegue mudar, o tamanho deles, com o CSS, porém não é o foco dessa aula, o foco dessa aula, é somente o HTML, e mais uma vez, eu vou vir aqui no Instagram, e eu vou identificar, um lugar onde a gente poderia, ter um título, por exemplo, aqui, eu acredito que isso seja um título, então esse seria um exemplo, onde a gente colocaria um título, outra tag, que é muito comum, e muito utilizada, no HTML, que faz parte do básico, é uma tag chamada p, e é para identificar um parágrafo, então vamos supor que, eu colocaria aqui, olá, meu nome, é, Jonathan, Jorge, e eu, sou, o stack, developer, beleza, é um parágrafo, aí vamos supor que eu quisesse falar, mais alguma outra coisa, só que não fosse a respeito disso, ou, fosse outro parágrafo, não sou muito bom com português também, então, outro parágrafo, eu, atualmente, trabalho na Irlanda, e, é, bastante, frio, aqui, vou atualizar, então o que que ele fez, ele colocou, esse texto, aqui, numa linha, porém, quando eu abri outro parágrafo, o que que ele fez, ele saltou uma linha nova, assim como no português, quando a professora fala, não, aqui é um parágrafo, aqui é outro parágrafo, o que que a gente faz, a gente quebra uma linha, e vai pra linha de baixo, então, aqui a gente está abordando, as tags mais simples, por quê? Porque o HTML, ele é responsável, por toda estrutura, da página em si, mas o que deixa a página bonita, é o CSS, mas, isso não torna ele, menos importante, que o CSS, e também não torna o HTML, menos importante, que em nenhuma outra linguagem, inclusive, linguagem de programação, porque sem ele, a gente não consegue criar o site, então, todos eles são muito importantes, e vamos supor, que eu quisesse colocar outro parágrafo aqui, por exemplo, o meu Instagram, é o carreira, desenvolvedor, beleza, salvei, vou vir aqui, e, uma coisa que é muito comum, a gente ter, em sites HTML, são links, o que que seriam links? São, lugares que você clica, e eles te levam para outros locais, por exemplo, se eu clicar aqui, ele levou para minha home, se eu clicar aqui, ele levou para o perfil desse rapaz, se eu clicar aqui, ele me levou de volta, e se eu quisesse, vir para cá, e criar um link, para ele levar a gente, para o nosso Instagram, o que que eu faria? Virem aqui, a tag, responsável por criar links, o nome dela é A, então, é só, isso daqui, barra A, simples assim, porém, uma coisa que é importante dizer, é que as tags, elas possuem atributos, atributos, e algumas tags, elas possuem atributos específicos, e aqui, para você criar um link, um atributo específico que a gente tem, é o href, e ele não é nada mais, do que o endereço, para onde esse link deve levar, então, se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse, https, dois pontos, barra, barra, www, google, google, olha as ideias, google.com, então, voltando aqui, como vocês podem ver, agora, já está aparecendo um link, com underline, e se eu clicar aqui, o que ele fez? Me levou para o google, porém, eu não quero, que ele leve, a gente para o google, e sim, para o meu perfil do instagram, então, o que eu devo fazer? Vou lá no link do meu perfil, copiei, vim aqui, e substituí, então, agora, se eu clicar, ele levou a gente, para o meu perfil do instagram, outra coisa importante, dizer sobre os atributos, é que o link, ele também possui um atributo, chamado target, que é o alvo, e o que seria isso? é como se fosse o alvo, desse link, e nós temos alguns alvos, disponíveis, eu vou mostrar para vocês, se eu vier aqui, e colocar a blank, o que ele vai fazer? ele abriu uma aba nova, e ele não atualizou, aquela aba que a gente estava trabalhando, então, o padrão de um link, quando a gente não coloca, esse target, é abrir nele mesmo, e muitas vezes, a gente vai fazer isso mesmo, aqui no instagram, por exemplo, quando eu clico, ele não abre uma aba nova, então, tem alguns casos, que a gente vai abrir uma aba nova, e tem casos, que a gente não vai abrir uma aba nova, só para mostrar para vocês, outra tag do html, que ela é importante, mostrar, são as listas, e que provavelmente, vocês vão usar elas, mais vezes, uma coisa, para ficar um pouco mais organizado aqui, eu vou começar a criar, tipo, alguns tópicos aqui, eu vou chamar de, títulos, para deixar claro, o que está fazendo aqui, antes de mostrar para vocês, as listas, eu vou mostrar outra tag, que o nome dela é, hr, que ela é utilizada, para criar uma linha, no nosso, na nossa página html, que é só uma linha aqui, que é como se fosse um separador, e ela, basicamente, é utilizada, para separar conteúdos, eu vou vir aqui, vou colocar outro h1, que é outro título, eu vou chamar de, parágrafos, links, e links, links, que foi o que a gente viu, o que é que eu vou fazer aqui, colocar outro hr, só para deixar um pouco mais organizado, e a gente tem dois tipos de listas, a gente tem um tipo de lista, que ela não é ordenada, ela não tem nenhum número, dizendo a ordem dos itens, e outra lista que tem, vou vir aqui, vamos supor que você queira fazer uma lista, de compras para a semana, se você quiser se tornar um bodybuilder, então 60 ovos, 20 quilos de, peito de frango, e uma, máscara, de respirar, para sua esposa, porque quem come tudo isso, com certeza vai peidar muito, então está aqui, essa lista, ela não é ordenada, vou vir aqui, eu esqueci de colocar o h1, listas, agora eu vou copiar essa lista, e a única coisa que a gente vai substituir, é colocar um o aqui, ao invés de o l, vai ser o l, que é uma lista ordenada, e está aqui a diferença, essa daqui, ela só mostra uma bolinha, para os itens, e essa daqui, ela mostra uma numeração, e a gente não foi a gente que escreveu, é do próprio html, outra coisa que é muito importante no html, e que a gente tem muito, não no instagram em si, porém, sempre que você vai trabalhar em uma empresa, a gente sempre tem, que são tables, ou tabelas, em português, e o objetivo da tabela, é você conseguir, pegar uma quantidade, de dados, do mesmo tipo, e organizar ele, de uma forma que faça sentido, é como se fosse uma tabela do excel, então, eu vou vir aqui, e colocar table, t, head, beleza, thead, que é o título da tabela, aí o corpo, que são as linhas, é tbody, aí aqui dentro, a gente vai ter, uma tag, chamada tr, que é table row, então, uma coisa que é importante, eu falar para vocês, é que, não necessariamente, vocês precisam decorar, todas essas tags, claro que aqui, é relativamente simples, com o tempo, você vai decorar, porém, você não precisa, focar a sua mente, em decorar, porque um programador, não faz isso, o que a gente faz, na maior parte do tempo, é saber, que algo existe, então, vamos supor, que eu não lembrasse, como eu faria, para criar uma tabela, aí eu viria aqui, mas eu sei, que tabela existe, porém, se eu não sei, que tabela existe, aí é difícil, eu viria aqui, por exemplo, é, como criar, uma tabela, HTML, aqui, aí você consegue, achar a instrução, então, foque mais, em saber, que aquilo existe, e com o tempo, você vai ir decorando, é natural, e mesmo assim, se você não decorar, tudo bem, porque você sempre, vai poder usar o Google, para pesquisar, mas uma coisa, que é importante, é você saber, que aquilo existe, para conseguir pesquisar, isso é uma coisa, que a gente faz, o tempo todo, a gente não decora as coisas, mas a gente pesquisa, bastante, então, eu vou vir aqui, está aqui minha tabela, aí essa tabela, tem um título, e tem um corpo, aí só falta uma tag, a tabela, ela é um pouquinho, mais complexa, só que é tranquilo, um tempo, vocês vão pegar, então, vou colocar aqui, vamos supor, que eu fosse criar, uma tabela, de listas de empresas, que eu já trabalhei, nome, da empresa, tempo, e eu fiquei lá, e salário, porque vocês concordam, que aqui, a gente vai ter vários dados, que correspondem, a essa estrutura, e esse é o objetivo, de uma tabela, você criar uma lista, de dados, que correspondem, uma estrutura, e agora, a gente vai no T-Body, eu vou colocar aqui, TR, que é Table Row, que é uma linha da tabela, eu vou vir aqui, vou colocar TD, nome da empresa, Facebook, não galera, eu não trabalhei no Facebook ainda, mas quem sabe né, o tempo que eu trabalhei no Facebook, três anos, e o salário lá do Facebook, será qual é o salário do Facebook? Deve ser bem uns 40 mil, 40k, eu vou copiar isso daqui, e, vou vir aqui, vou colocar Google, quanto tempo eu trabalhei no Google? Um ano, qual o salário do Google? Acho que deve ser uns 40k também, vou vir aqui, vou atualizar, está aqui a nossa tabela, nome da empresa, e aqui está o nome da empresa, o tempo que eu trabalhei lá, três anos, um ano, e aqui o salário, e como vocês podem ver, essa tabela está bem feia, mas isso é de propósito, porque a gente não colocou o CSS, então lembre-se sempre que, o responsável por deixar a página bonita é o CSS, e tem uma coisa que eu vi aqui, e eu não coloquei certinho, é que aqui, ao invés de TD, é TH, por quê? Porque quando a gente está no header, da tabela, a gente coloca TH ao invés de TR, mas isso, não afetou em nada, o resultado, como vocês podem ver, isso é atualizar, a única coisa que ele colocou agora, foi um estilo próprio, e isso é importante sobre HTML, você pode, muitas vezes, acabar utilizando a tag, que ela não é ideal, para aquilo, e aqui não era ideal, a ideal era utilizar TH, que é de header, ao invés de TR, porém, mesmo assim, ele vai funcionar, porque o browser, ele vai fazer exatamente aquilo, que aquela tag manda, então, se essa tag, ela é responsável por criar, uma linha, ele ia fazer isso, e, sobre isso, de utilizar ou não, as tags corretas, isso se chama semântica, que é você escrever o seu código, de uma forma, e fique mais fácil, a leitura, tanto para outro desenvolvedor, quanto para o navegador em si, mas isso, é algo que você vai desenvolvendo com o tempo, claro que se, desde o início, você começasse a importar, por exemplo, isso daqui é uma estrutura, de uma tabela top, um desenvolvedor profissional, escreveria uma tabela, seguindo esses padrões, porém, se eu viesse aqui, e só colocasse, table, TR, TD, nome da empresa, vou fazer só um exemplo aqui, para vocês entenderem, o que eu estou falando, salário, e viesse aqui, e colocasse outra TR, que são duas linhas, é, facebook, salário, 40 mil, olha o que ele fez, ele também criou uma tabela, assim como a outra, porque, isso daqui, o navegador, quando ele vai interpretar, ele vê que é uma tabela, ele vê que isso daqui, é uma, linha, aí ele vê, que essa linha tem duas colunas, ele vê que aqui é outra linha, e que essa linha tem duas colunas, ele vai fazer exatamente, o que a gente mandou, claro que a partir do momento, que você vai escrevendo, utilizando as tags, e de fato, devem ser utilizadas, o seu código, vai ficar mais profissional, e vai ficar mais simples, para outras pessoas, entenderem o seu código, e se eu estivesse vindo aqui, tipo, lendo o seu código, e ia falar, aqui é o título da tabela, que são as colunas principais, aqui já são, as colunas que contêm os dados, isso facilita na leitura, e também facilita a leitura do navegador, tanto que ele colocou, algumas coisas que são específicas, já, outra coisa que, com HTML, vocês vão ver, com muita frequência, são os formulários, vou escrever aqui, e qual é o objetivo do formulário, é você pegar, capturar, algum dado, do usuário, e fazer alguma coisa, com esse dado, então, se eu vir aqui, por exemplo, no Instagram, abrir uma aba nova, vou vir no Instagram, uma aba anônima, isso daqui, que eles têm, é um formulário, que é para fazer, o seu login, então, aqui eu coloco o meu número, e aqui eu coloco minha senha, e a partir disso, uma linguagem de programação, vai pegar esses dados, e vai olhar lá, no banco de dados, tem esse número, tem essa senha, para esse número, se tiver, eles deixam você logar, se não tiver, eles não deixam, então, isso daqui, a gente faz com HTML, o formulário, para capturar esses dados, porém, o processamento desses dados, a gente não faz com HTML, aí precisa de uma linguagem, de programação, aí pode usar PHP, pode usar Node, pode usar Java, o que quiser, então, eu vou vir aqui, a tag de um formulário, é a tag form, para deixar isso, um pouco mais organizado, eu vou colocar uma tag aqui, que a gente vai utilizar muito, ela se chama div, e o principal objetivo, de uma div, é, você conseguir organizar, coisas, dentro dela, então, ela é como se fosse, uma caixa, a partir do momento, que você quer colocar, várias coisas dentro, de uma caixa, para não deixar elas, todas organizadas, a gente põe dentro, de uma div, porém, a div, por si só, sem o CSS, é como se ela não existisse, então, vou vir aqui, vou colocar uma label, que é como se fosse, o título, daquele campo, vocês vão entender melhor, nome, eu vou vir aqui, uma tag, responsável, por, capturar esses dados, do usuário, na HTML, é um input, input, significa entrada, em inglês, e a gente tem vários tipos, de input, então, um dos atributos, dessa tag, é o tipo, que é o tipo de dado, que a gente está querendo capturar, eu vim aqui, coloquei text, porque o nome, ele é um texto, eu vou vir aqui, vou colocar outra tag, vou chamar ela de name, e vou falar que o nome, dessa tag, vai ser, nome, porque, lembra que eu falei para vocês, que, o HTML, ele é responsável, só por, criar, essa interação, entre o navegador, e o usuário, então, a gente, vai utilizar, esse campo aqui, lá do outro lado, na outra linguagem, que vai pegar esses dados, e vai fazer alguma coisa com ela, então, tudo que o usuário, preencher aqui, nesse input, que a gente criou, lá do outro lado, a gente vai conseguir pegar isso, na linguagem de programação, através, desse nomezinho aqui, então, a gente vai saber, que a informação, que tiver aqui dentro, vai ser o nome, porém, isso é assunto, para outra aula, mas é importante, para vocês saberem, eu vou copiar, isso daqui, essa div, vou colar ela aqui, eu vou colocar aqui, vamos supor, que a gente estivesse, criando um formulário de contato, que alguém quisesse, entrar em contato com você, assunto, o tipo também seria texto, porém, o name vai ser assunto, vou vir aqui, só que, antes de atualizar a página, eu já vou colocar, um br aqui, que é outra tag, do html, ela é responsável, por quebrar uma linha, você lembra que eu falei, que a div, ela serve para organizar, as coisas dentro dela, nesse caso, dentro dessa div, a gente está organizando, a label, e o input, porém, a div, sem o css, ela não faz muita coisa, então, se eu tirar esse br, por exemplo, está aqui, certinho, eu vou colocar esse br, para ele dar um espaço, um pouco maior, e tem uma coisa, que eu vou fazer aqui galera, só para ajudar a gente, que é, mas vocês não precisam fazer, por que? porque o formulário, está muito, lá embaixo, tudo aqui é sss, mas por agora, está tranquilo, porque agora, o formulário, está mais no meio da página, então, fica mais fácil, para vocês verem, então, aqui, a gente tem, um campo, que é para capturar o nome, e um campo, que é para capturar o assunto, eu vou vir aqui, vou copiar, isso daqui de novo, e esse daqui, eu vou colocar, mensagem, então, esse cara que está aqui do lado, ele é o label, é como se fosse, o rótulo, desse input, é para dizer para o usuário, o que ele deve preencher aqui, então, por isso que é o label, a gente está falando, aqui você preenche o nome, aqui você preenche o assunto, e aqui na mensagem, a gente não vai utilizar o input, a gente vai utilizar, outra tag, que o nome é, text area, é como se fosse um input, grande, para digitar mais texto, eu vou vir aqui, no name, e vou colocar, mensagem, uma vez que a gente atualiza, está aqui o nosso formulário, está aqui o text area, que é para a pessoa escrever, um monte de coisa, porque a gente não espera, que ela escreva muita coisa no assunto, mas poderia ser um text area também, e outro elemento, que é muito comum, a gente ter, é um elemento, chamado select, que é onde a gente tem, uma lista de opções, para o usuário, eu vou vir aqui, label, vou colocar, país, por exemplo, vamos supor, que a gente queira saber, de qual país, aquela pessoa é, name, país, eu vou vir aqui, aí como vocês podem ver, o select, ele já é um pouco diferente, então o primeiro país, que eu vou colocar na lista, é Brasil, o segundo, que eu vou colocar na lista, é Irlanda, e o terceiro, que eu vou colocar na lista, é USA, vai que a gente está recebendo, uma proposta de emprego, lá dos Estados Unidos, e como o select, ele tem várias, opções diferentes, além do name, a gente precisa, colocar um value, e é o valor, que aquela opção, que a pessoa escolheu, ela, significa, então aqui, eu vou falar, que o valor desse cara, é Brasil, eu vou falar, que o valor desse cara, é Irlanda, vou falar, que o valor desse cara, é USA, então está aqui, isso é o que o select, faz, ele cria uma lista, e agora, o que falta, para o usuário, é uma opção, para ele enviar, esse formulário, então vamos supor, que ele estivesse, mandando uma mensagem, então a gente precisa, ter outro carinha aqui, ah galera, eu vou colocar, só um br aqui, para ficar, para dar um espacinho, vou vir aqui, vou criar outra div, nós somos organizados, e vou colocar, outro input, porém, o tipo desse input, ele vai ser, submit, e ele é um botão, responsável, por enviar, as informações, que o usuário preenche, então vou vir aqui, vou colocar o value, que é o valor, desse, botão, vou colocar, enviar, mensagem, vou vir aqui, vou fechar ele, e se quebrar uma linha, então está aqui, então a gente criou, um formulário de contato, nome, assunto, mensagem, país, da pessoa que quer falar com a gente, e o botão, para enviar a mensagem, porém, como a gente não tem, nenhuma linguagem, a gente não criou, nenhum código, para processar, essa mensagem, por enquanto é só HTML, é só nível de conhecimento, para vocês, e não só, a gente tem, botões, para enviar, mensagens, como a gente pode ter, botões, para outra coisa, por exemplo, vamos supor, que eu vim essa aqui, então tem outra tag, então o que a gente vai fazer, vai ficar organizado, HR, que é para desenhar aquela linha, H1, buttons, que são, botões em inglês, vamos supor, vamos supor, que eu, quisesse, criar um botão, para ele me chamar, no WhatsApp, o que eu faria, clique, aqui, para, me chamar, no, WhatsApp, porém, esse botão, também não vai fazer nada, porque a gente, não tem nenhuma ação, por trás disso, é só HTML, também daria, para criar um link, para abrir uma conversa, no WhatsApp, como vocês já devem ter visto, em alguns sites, que você clica, e vai para o WhatsApp, e daria para a gente fazer isso daqui, com esse botão também, se a gente estivesse utilizando JavaScript, ou então colocar um link direto, porém, aqui é só para vocês saberem, que esses elementos existem, porque, esses provavelmente, são os elementos, que vocês mais vão utilizar, durante a sua carreira, como desenvolvedor, claro que não só o HTML puro, como está aqui, mas utilizando ele, junto com o CSS, e outra coisa, que a gente utiliza, com muita frequência, são imagens, imagens, então vou vir aqui, por exemplo, no Google imagens, imagens.google, colocar imagem, eu sou muito, criativo, então o que a gente faz, vou clicar com o direito aqui, e vou, mandar copiar, o endereço dessa imagem, aqui está em inglês, mas provavelmente, um de vocês, se não tiver em inglês, vai estar escrito, copiar o endereço da imagem, copiei, vou colar aqui no navegador, para ver se está certinho, e vou dar enter, não copiar o endereço da imagem certo, então quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Ah não galera, eu copiei errado, eu copiei o link, da imagem, vou ter que copiar, esse carinha daqui de baixo, copiar, endereço da imagem, copiei, agora ele copiou, o endereço da imagem, a tag que a gente tem no HTML, responsável por criar uma imagem, essa daqui, img, e o atributo que ela tem, diferente do link, porque no link, a gente tem o href, que é para dizer, para onde aquele link vai levar, aqui a gente tem o src, que é o source, para dizer, aonde essa imagem está, então colei o link dela, vou vir aqui, vou fechar, vou atualizar, está aqui o nosso cachorro, bonitão, porém ele está muito grande, como a gente não está utilizando o CSS ainda, eu vou colocar aqui, um atributo de uma imagem, só que geralmente a gente não usa ele, a gente faz com o CSS, que é o widget, que é a largura dessa imagem, eu vou falar que a largura dela, vai ser 400, só 400, deixar mais simples, então agora a gente só está ocupando 400 aqui na tela, que são 400 pixels, e se você ainda não sabe o que é pixel, é uma unidade de medida, que a gente tem para os computadores, para o monitor em si, então 400 pixels é o que ele está ocupando aqui, e basicamente essas são as tags, HTML, que a gente mais usa, tag em HTML, mas vamos supor que você não quisesse, utilizar essa imagem, copiando o link da internet, como é que você faria para utilizar uma imagem que está no seu computador, você viria aqui, baixaria essa imagem, aí você pode vir aqui com o direito, clicar com o direito e mandar salvar a imagem, vou lá salvar ela aqui no meu desktop, uma coisa que vocês precisam fazer, é copiar ela, para a pasta, aonde está o documento HTML que vocês criaram, então se vocês estiverem no Windows, clicando aqui, provavelmente vai aparecer tipo, mostrar no Explorer, ou mostrar na pasta, algo assim, então vocês tem que clicar, aí está aqui a pasta, onde eu criei esse documento, agora eu vou arrastar essa imagem para essa pasta, então está aqui, na mesma pasta, do arquivo que eu criei, que é o HTML básico, então se eu vim aqui, aí eu pego o nome da imagem, que é capa ifendog.png, então se eu viesse aqui, e substituísse por, capa, passinho, dog.png, o resultado que a gente teria, seria o mesmo, e se caso essa imagem, não tivesse na mesma pasta, do seu arquivo, que geralmente não vai estar, porque não é sempre que a gente, o que a gente faz, quando a gente está desenvolvendo, é tentar deixar, os arquivos, o mais organizado possível, então tudo que é HTML, a gente deixa em uma pasta, tudo que é CSS, a gente tenta deixar em uma pasta, e assim para a imagem, então se eu viesse aqui, e criasse uma pasta, chamada, imagens, imagens, e arrastasse, essa imagem lá para dentro, a gente vem aqui, a imagem já não está mais funcionando, e como é que você faria, você ao invés de colocar, o nome direto, você teria que passar o caminho inteiro, e é falando, olha, ela está dentro, de uma pasta, chamada imagens, e lá, o arquivo que a gente vai acessar, é o capa, tracinho dog, ponto, png, salvei, está aqui o resultado, e agora, que a gente viu, as tags básicas do HTML, a gente vai criar outra página, só que com um exemplo, um pouco mais real, tentando fazer algo mais útil, assim, mais voltado para a realidade, do que, até porque agora, a gente já sabe, quais são as tags que existem, eu vou vir aqui, vou criar, um novo arquivo, e vou chamar ele de, vou mandar salvar, vou colocar, currículo, cv.html, que é a extensão da HTML, se você tiver, no Visual Studio, tem um comando, que é, caso você só digite HTML, ele vai te dar, uma opçãozinha aqui, HTML5, aí se você clicar, ele já vai preencher tudo, para você, vai colocar o doctype, vai colocar HTML, head, title, body, que é para agilizar, aí aqui, eu vou alterar o title, que é para mostrar esse título, eu vou chamar de, meu currículo, e, eu vou mandar abrir esse arquivo, aqui no, navegador, vou lá na pasta, onde eu criei ele, que é esse cv.html, vou mandar abrir ele, com o Chrome, que é o meu navegador, então está aqui, um arquivo em branco, então vamos supor, que a gente fosse criar, um currículo, para a gente colocar na internet, algum dia, só com essas tags, que a gente aprendeu, como é que vocês fariam, acho que, a principal tag, que a gente utilizaria, se fosse eu, seria o H1, que é o título, eu colocaria aqui, olá, eu me chamo, Jonathan, Jorge, beleza, beleza, e, aqui embaixo, eu colocaria outro título, vamos supor, que é um currículo, então a gente está procurando emprego, eu sou, desenvolvedor, o, stack, beleza, porque aqui é o principal, e é, falar quem você é, e aqui, é a sua função em si, uma coisa que ficaria legal, era se a gente colocasse um HR, e colocasse uma pequena descrição, sobre nós, utilizando um parágrafo, eu trabalho, há mais de, 10 anos, como desenvolvedor, e, estou, à procura, de, novas, vagas, tem uma tag, do HTML, que ela é bem legal, que a gente não tinha visto, ainda, vou mostrar agora, que ela serve para destacar um texto, então vamos supor que, eu falo, pô, trabalho há mais de 10 anos, é uma coisa legal, é algo que eu quero destacar, dentro desse texto, o nome dessa tag é, strong significa forte em inglês, então, o que eu estou querendo dizer, é que eu vou querer deixar, esse texto mais forte, então, eu trabalho há mais de 10 anos, beleza, aí eu poderia colocar aqui, aí vamos supor que agora, a gente precisasse falar, das nossas experiências, das nossas skills, então, viria aqui, colocaria um H3, que é para esse título, não ficar maior, do que os outros títulos, minhas, skills, skills, significa habilidades, geralmente a gente usa isso, para falar do que você sabe fazer, então, viria aqui, colocaria uma lista, colocaria aqui o item, é, HTML, duplicaria esse item, CSS, JavaScript, e aqui a gente usou uma lista, que ela não é ordenada, porque não faz muito sentido, ter uma ordem, aí eu viria aqui, colocaria, e HP, poderia vir, colocar React, colocava, mais que L, beleza, vamos supor que eu ainda quisesse, fazer um pouquinho a mais, e colocaria aqui, o meu nível de HTML, por exemplo, então, poderia vir aqui, e colocar Strong, 10 barra 10, humildade total, fazer a mesma coisa, os outros itens, e por que a gente está fazendo isso? Porque, por mais que vocês tenham aprendido, todas as tags, é importante vocês saberem, como vocês utilizariam elas, na vida real, que é meio que esse exemplo, que a gente está fazendo, que é construindo um currículo, então, isso é importante, porque vai expandir, a consciência de vocês, ah, aqui eu usaria isso, aqui eu usaria aquilo, e etc, ah, CSS é 10 barra, não, 9 barra 10, JavaScript, agora eu vou por 10 barra 10, um exemplo, então, ficou aqui, e, o que mais que a gente poderia colocar, no nosso currículo, experiência, então, vou vir aqui, vou colocar outra H3, que é para aparecer mais, que a gente, que faz sentido, na nossa página, a gente tem um título, a gente tem um subtítulo, e aqui, a gente tem um, outro título, e aqui, a gente tem outro nível, de títulos, que é para deixar mais organizado, então, vou vir aqui, minhas, experiências, aqui, acho que a gente poderia utilizar, uma tabela, para ficar mais organizado, ter, add, tr, tr, que é legal, no Visual Studio Code, é que se você só colocar, o nome da tag, e da enter, ele já abre, fecha para você, eu vou vir aqui, nome da empresa, período, E vou vir aqui e colocar mais uma chamada funções. E são as funções que a gente realizou naquela empresa. Aqui, no body, tr, td. A gente já aprendeu que dentro do body não é th, e sim td. Nome da empresa. A primeira empresa que eu trabalhei foi a Blue Star. Vou vir aqui e vou criar uma nova. Tipo, th, chamada de cargo. Trabalhei na Blue Star. Trabalhei lá por dois anos. Não, minha primeira experiência foi um ano. E eu era estagiário. E quais eram as minhas funções lá? Eu vou vir aqui e vou colocar uma lista. O L, L, I, resolver bugs, implementar novas funções, melhorar design do sistema. Então, beleza. Bora ver o que a gente fez. Então, está aqui as minhas experiências. O nome da empresa, o período, o cargo que eu fiquei lá, e aqui as funções. Eu vou vir aqui de novo, colocar outra tr, que é outra linha. Td, nome da empresa, td, nome da empresa, blue star. Td, um ano. Td, e aqui já são as funções. E aqui o L, L, I, função, gerenciar, time. Contratar, time, contratar, ex-sagiários, levantar recursos do sistema, implementar recursos no sistema. Uma coisa que eu esqueci aqui foi o meu cargo, que era desenvolvedor júnior. Então, está aqui como é que ficou a nossa lista, a nossa tabela, quer dizer. Então, está vendo que começa a fazer mais sentido. Qual o outro elemento que a gente poderia utilizar aqui? Então, vou vir aqui, vou voltar. A gente aprendeu título, lista, tabelas, imagem. Legal. Então, eu poderia vir bem aqui e colocar uma imagem minha. IMG. Então, vou vir aqui no Google. Imagens.google. Deixa eu pôr meu nome aqui para ver se tem alguma imagem minha. Silva de Melo. Não, não sou tão famoso assim. Jonathan Jorge da Silva de Melo. Vou pegar a imagem do Pelé. Eu gosto do Pelé. Então, lembra do que a gente tinha feito aquela hora. Clicou com o direito. Copy. Image. Adress. Source. E passa no caminho da nossa imagem. E caso você tenha baixado ou tenha alguma imagem do seu computador, coloca ela na mesma pasta onde está o seu arquivo HTML e põe o endereço dela, igual a gente tinha feito antes lá no outro exemplo. A imagem do Pelé é ultra gigantesca. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou dar um id para ela. 500. Então, está aqui. Está aqui o nosso currículo. Achei que ficou bacana. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e tenha dado uma visão para vocês sobre o HTML e sobre o que vocês podem fazer com ele. Claro que o HTML em si, como eu já tinha mostrado antes, ele por si próprio, ele cria a estrutura. Porém, essa estrutura, ela precisa do CSS para deixar ela mais bonita. Claro que aqui ainda dava para fazer outras coisas e eu vou deixar de desafio para vocês. Então, o meu desafio é vocês criarem um formulário de contato, caso a pessoa queira te contratar e, além disso, também colocar um link para o seu Instagram e para o seu WhatsApp, caso você tenha. E vamos supor que essa página dá certo mesmo. Aí, depois disso, me diz aí nos comentários se vocês fizeram, conseguiram fazer essa parte do formulário e do link do Instagram. E qualquer dúvida que tenham, qualquer esclarecimento, só me falar. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão.